Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Se o dia 25 de Abril de 1974 foi o dia fundador do Portugal livre e democrático, o dia 25 de Novembro de 1975 foi o dia que confirmou a liberdade e a democracia que esse Abril nos trouxe. Evocar aqui os 40 anos do 25 de Novembro não pode nunca ser considerado um exercício saldozista, nem tão pouco ser relegado para o campo das efemérides menores. Quem lutou pela democracia, quem ama a democracia, tem o dever da memória e tem o direito à memória. É este dever e este direito que hoje aqui exercemos. Os dias e os meses que seguiram ao 25 de Abril de 1974 ficaram marcados pelas forças diversas e pelas visões tantas vezes divergentes que cada um defendia para a sociedade portuguesa. De um lado, o projeto de uma sociedade de modelo soviético, totalitário e centralizador, protagonizado pelas chamadas forças de esquerda, cujos ecos, anacronicamente, ainda chegam até hoje. Do outro, uma mudividência assente na social-democracia, nas liberdades individuais, na abertura ao mundo de um lugar por inteiro numa Europa de onde até então tínhamos estado arredados. Nesta fileira contava-se então o Partido Popular Democrático, hoje Partido Social Democrata, assim como o Partido Socialista e o CDS. E nesta história da consolidação do Portugal livre e democrático, uma data sobressai. E essa data é o 25 de Novembro de 1975. Este dia marcou um ponto de viragem. E de viragem no bom sentido, direi eu, no que poderia ter vindo a ser uma deriva revolucionária que afastaria Portugal dos valores da liberdade, da democracia e da Europa. Neste dia e nos que se seguiram, os portugueses disseram que caminho queriam seguir. E este caminho não era, definitivamente, o caminho do totalitarismo, do radicalismo, da supressão do indivíduo em nome de um todo poderoso Estado. No dia 25 de Novembro, resgataram-se os valores de Abril, que alguns queriam fazer reféns dos seus próprios valores e princípios. Essa foi a escolha do povo português, que apoiou com inequívoca determinação os protagonistas deste dia. Protagonistas corajosos, que sem nomear nenhum, mas lembrando todos, aqui assinalamos, aqui enaltecemos e aqui agradecemos. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o 25 de Novembro de 1975 recorda-nos que nada pode ser dado como adquirido. Porque mesmo aqueles valores que julgamos basilares e inegociáveis do nosso regime democrático e que deveriam nortear, sem exceções e sem subterfúgios, uma convivência democrática madura e plena, são ainda hoje postos à prova. Derrubar à nascença um governo legítimo, sair da vontade expressa dos eleitores e forçar a formação de um outro, ainda que de um governo de recurso e com prazo de validade perigosamente indefinido, sem ter ganho as eleições, é uma das mais graves subversões democráticas a que os portugueses hoje estão a assistir num misto de incredulidade, receio e perplexidade. Lamentável é que na campanha eleitoral o Dr. António Costa não tenha exposto aos portugueses as suas verdadeiras intenções. Lamentável é que nas noventas páginas do programa eleitoral do Partido Socialista não se faça referência uma única vez, repito, uma única vez, a essa palavra mágica e aglutinadora de tanta ambição do poder. Que palavra é essa? Perguntam-se o Sr. Deputado. Essa palavra completamente ausente do programa do Partido Socialista é, espantem-se, a palavra esquerda, a palavra coligação de esquerda. É exatamente assim. Procurem a palavra esquerda no programa do Partido Socialista e não a vão encontrar, nem uma única vez. E já que falo em programas eleitorais, também não deixa de ser revelador que de todas as vezes que o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda se referem ao PS nos respectivos programas, fazem-no apelidando-o invariavelmente de Partido da Direita. Mas, entretanto, este súbito e surpreendente cair nos braços uns dos outros já começou a fazer o seu caminho, começando mesmo aqui na Casa da Democracia. E não por acaso, mas justamente a propósito da data e da efeméride que hoje aqui evocamos. Relembro, Srs. Deputados, que o Partido Socialdemocrata e o CDSPP tomaram a iniciativa de apresentar ao Sr. Presidente da Assembleia da República em Conferência de Líderes uma proposta para a realização de um evento comemorativo que assinalasse condignamente os 40 anos do 25 de novembro. Assinalar com dignidade o 25 de novembro não significa para nós pompa nem circunstância. Significa isso, sim, recordar coletivamente um momento marcante da nossa história democrática, conferindo-lhe o necessário alcance e uma compreensão pedagógica que estas efemérides devem sempre aportar para as gerações mais novas. Significa refletir e extrair ensinamentos. Em face desta proposta do PSD e do CDSPP, o Sr. Presidente da Assembleia da República deliberou a constituição de um grupo de trabalho presidido pelo Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Dr. Jorge Lacão, e com representantes de todos os partidos com assento nesta Assembleia para decidir sobre a realização de tal evento e os moldes em que se realizaria. O que se seguiu, como é do domínio público, não honra alguns representantes nesta Câmara. Num assentojo de respeito democrático e institucional, os partidos da nova Frente Esquerda decidiram simplesmente não comparecer a esse grupo de trabalho, desrespeitando inclusivamente a decisão do Presidente da Assembleia da República que eles próprios elegeram. Se é verdade que a atitude antidemocrática do PCP e do Bloco de Esquerda não nos surpreendeu, já a postura do novo Partido Socialista, numa matéria tão institutiva como esta, é indiciadora de um sério desvio da sua matriz democrata que só nos pode deixar preocupados. Termino, Sr. Presidente. A política, tal como tudo na vida, é feita de escolhas. Há 40 anos os portugueses escolheram o caminho da democracia, o caminho da Europa, com o caminho da liberdade, iniciado um ano antes, no dia 25 de abril de 74. Preservar a memória do 25 de novembro é também preservar as nossas escolhas, as escolhas que a cada momento o povo português decide fazer. É preservar o respeito pelas decisões do povo. E aquilo que o povo não decidiu não poderá nunca, mas nunca, ser uma escolha do povo. Gostaria de terminar com uma citação. Passo a citar, o grande problema do nosso sistema democrático é que permite fazer coisas nada democráticas, democraticamente. Subscrevo. Palavra do insuspeito José Saramago. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.